Ei, pode desfazer a cara, já acabou, não precisa mais pedir dinheiro, desfaz a cara. Ela tá fazendo cara, cara, de que eu tô chateada. Ela tá tentando estar chateada, tá depressiva. Pô, Graça. Que que é? Eu te conto, essa é a maneira de você tratar sua filha? Ah, é minha filha? Porque eu fiz sozinha, fiz com o dedo. Não, é minha filha também. Mas a Brite, ela precisa de amor, ela precisa de carinho, entendeu? E você não pode tratar a menina desse jeito, tá bom? Ah, é? E o carinho que tu dá pra ela tá ali na mesa do baú? Ô, seu... Olha, macia. Eita, eita, eita. Do não se mete falando na minha vida, não, senhor. Vai tomar conta da tua mulher que tá colocando teu chifre na tua cabeça, seu corno manso. Ah. Eu, hein? E outra coisa, tu dá mais atenção pra cachaça do que pra Brite, tá, palhaço? Ah, que você tá falando bobagem. Quem é que dá mais atenção pra cachaça? No outro dia mesmo eu levei ela no parquinho. Que no outro dia, machado, você é cara de pau, macia. Tu chega a me dar a coceira do meu mamilo, hein? Tu levou a Brite pra passear quando era pequena, a mulher não tinha nem dente. Olha aqui, se você não me falasse, eu não ia notar, porque o tempo voa. Quer dizer, eu nem notei. É, o tempo voa e tu continua com a cachaça no sangue, né? É, o álcool, graça, conserva. Depende, que tem umas partes que não conservou, que caiu tudo. Não tá em greve, não. Cai de touro, eu quero ir. Por quê? Por que não? Porque não é resposta, Capitão Caverna. Ah, é? É sim, resposta, porque a senhora sempre usa com a gente. Quando eu peço pra sair, a senhora não desça. Eu não posso falar? Porque eu sou mãe, eu falo o que eu quiser. Sai do meu caminho, Tamagotche! Querido Brite, mas você não vai pra escola. Você ama a escola. Amava! Do verbo amor. Palhaçada? Ainda bem que eu amo essa palhaçada de escola. Ainda bem que eu amo essa palhaçada de escola, que isso estuda, 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 pra continuar na merda. Não quero mais estuda. Tá bom? Você vê os atores aí. Tem um monte de atores formados, eles se formam. Eles se formam aí, negócio de advogado, se formam em medicina, aí o ator vai ganhar dinheiro quando faz novela. O que adianta estudar? Eu não concordo. Ator estuda muito, sim. Veja o meu caso, a minha experiência. Eu faço aula de canto, dança, interpretação, xing, balé, dança do ventre, história do teatro. E por isso continua pobre. Não ia fazer nada. Eu pôs pra maica, linda. Ô, por que que tá se vestindo assim Ozzy Osbourne? Você vai pra onde assim, Brity? Meu Deus do céu, alguém tira o fone do ouvido, senão ela vai ficar, vai lá amarrar. Eu tira o fone dela. Vou tirar não, vai você. Eu nem me atrevo, vai que morra. Não, é isso aí, eu vou... Brity, Brity, para! Segura. Para, me deixa aqui. Tomaruco, me dá minha faca. Me dá minha faca. Quer que eu faça um pãozinho pra você? Eu corto aqui, querida. Quer manteiguinha? Eu quero. Eu vou botar café. Tá, tá, tá? Eu quero ver o café. Ah, tá, tá. Bota o cafézinho. Eu quero ver o cafézinho. Eu quero ver o leite. Ah, dá pra ver. De leite. De leite. Não tem leite. É bom com manteiga. É, que querida, tá linda. Eu vou tomar naranja. Vai aonde, linda? Eu vou tomar naranja. Sai lá. Gente, se ela for pra lá, se jogar a galagem. Gente, se ela se afoga na piscina. E se ela se enforcar com o varal? Segura, segura. Brite, brite, brite. Calma. Ih, gente, para. Cara, vocês são tudo esquisito. Tem certeza que é a gente que tá esquisito? Senta aí, irmão. Olha, olha aqui. Não vai pra laje, não. Sabe por quê? O tempo tá ficando fechado. Vai chover. É. Brum, brum. Ih, ó. Isso é motor de moto, né, gente? Tá o maior sol na laje. Olha, pra ir pra uma tempestade aqui, ó. É um pulo só. A clocha terrestre não tá legal. O planetário? É o planetário. Tu vê aqui de cima, ó. Eu não quero café. Não quero café. Tá ruim. Tá ruim. Esse ponto tá duro. O pancadinho. Filha, cadê a filha mais bonita? É tu. Bonito. Tá. A mais bonita é tu, Sarah. Não, é você. Não, é você, Edri. É você, Edri. É você? Ei, mãe. Aqui um presente pra filha. Pronto. Adeu. Parabéns, mãe. Eu tô orgulhosa de você. Tu. Espera aí. Eu gostei. Nem lembro o que é. O que será? O que será? Um capacete, mãe? É. Gente, mas a Britney não tem moto. Não sabe nem andar de bicicleta. É, gente. Mas é porque eu tô estudando sobre bullying, né? E eu vi naquele filme, o Extraordinário. Aí no filme, o garoto, ele vai pra todo lugar, ele vai com um capacete, entendeu? Pra esconder. Cara, você estudou tudo errado. A mensagem do filme é o contrário disso, sacou? Meu Deus, mãe. Aham. Só, só, só. Eita! Que legal! Eita! Lindo! Brum, 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 brum! Ih, deve ser a psicóloga, né? Deve ser. Deve ser. Gente, deixa que eu atendo que eu tenho a coisa da dinâmica pra atender. Ai, vai. Tá linda. Eu tô no power hand rosa. Tá? Hallelujah! Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde! Boa tarde! Eu sou a Bernadette, a psicóloga que chamaram, amiga de Maraia. Fala aí, fala aí. É Marraia o nome dela, né? Maraia da dupla. Maraia Maraísa. Não tem problema, não tem problema. Tu tá coisando ela? Tu já coisou? Eu conheci ali a Freudiana dela ali. A Freudiana? É tu que vai mudar a cara da minha filha, é? Não, não, cara. Não tem nada a ver com mudar a cara, nada a ver. Ela veio aqui pra ajudar na autoestima. Ela vai trabalhar a mente da Brite. A mente. Exatamente. Não tem como mudar. Não é isso? Exatamente. Mas você vai mudar a autoestima. Como é que é, minha filha? 20 minutos se passou e a cara dela continua igual. Como é que é? Mas a cara dela não vai mudar, dona Graça. Eu não sou esteticista. Eu sou psicóloga. É uma mudança interna. Entende? Então eu preciso escutar a saia pra poder continuar meu trabalho. É uma palhaçada. Quem vai sair daqui da minha casa é você. Pode sair. Pode sair. Eu posso até sair, mas eu quero meu pagamento. Pagamento? Porque tu não fez nada. Ué! Mas se eu sair da minha casa... Nossa, que bolsa difícil. Eu sair da minha casa, eu sou uma profissional, eu não tenho culpa se a senhora não quer deixar eu terminar o meu trabalho. Ah, é. Então, muito bem. Aqui, ó. Aqui tá teu dinheiro. Que isso? Teu dinheiro. Ah, mas não tem nada aqui? É subjetivo. Igual o teu trabalho. Tá? Imagina que tu vê. Palhaça. Palhaça. A senhora tá pedindo. Isso dá um processo. Tá. Eu vou lhe meter um processo. Tão querendo meter tanta coisa em mim que não metem, ó. Vou lhe meter processo. Deixa o processo vir, meu amor. Deixa o processo vir. Que eu quero ver o juiz olhar pra minha cara. E ter coragem de me cobrar alguma coisa. Ah, papurra! Ela tá achando que eu sou maluca! Que esse raio é que eu tenho a mão sem razão. Ai, mãe! Ela é de graça, hein, Maci? Fica olhando pros coisos da Suelen. Olha que vou te chorar. Do jeito que tá, vai faltar fitzorante no mercado. Mãe, nossos biquíni tão bombando. Tá, eu sei. Tô doido pra botar meu biquíni, sabe botar meu sunquini, ficar na laxa pra assar minha bunda. Ó, essa pedrita é danada mesmo, cara, de que tudo que ela faz vira moda. Ó, ó, cês tão sabendo a novidade? Que? A pedrita vai gravar aqui na comunidade. Mentira, parar? É. Meu Deus, mãe, agora que os biquíni vão bombar mais que o cimento na comunidade. Cê sabe que até eu tô pensando em comprar um biquíni de fitzorante? Aqui! Nosso canário, adoro uma marquinha. Aqui, como é que fica boa a marquinha? Deixa eu ver, deixa eu ver. 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 É porque o teu homem não consegue ver tua marquinha, porque a única marca que ele vê é do chifre dele no chão, hein? Aqui. Por conta disso, vou comprar meu biquíni com outro fornecedor, tá? Aqui, mãe. Olha, eu não tenho nada a ver com a rixa de vocês. Eu só sei dizer que em briga de mulher, Moacir não mete a culé. Tu não tá metendo nem a culé, não tá metendo nem a mar? Olha, Moacir, tu não deixa eu te expor, hein, Moacir? Olha, tem um olheiro aqui na comunidade procurando o bumbum perfeito pra participar do clipe da Pedrita. Nossa, mas tá na família da Geraldo agora, vai apresentar o telejornal com ela, fofoca? Graça, pensa bem, e se alguém lá de casa for escolhida? A Sarajano já veio com boa forma. Hum, tá me dando uma coceira no meu mamilo, cara. Quando eu começo, vai ser ela, isso daqui não falha, meu mamilo tem sétimo sentido. Parece que enfiaram uma agulha em cada banda da minha bunda, tá doendo muito. Na parte boa, é que tá valendo a pena. Tu tá um espetáculo, Sarajani. É, mas não é pra todo mundo ver, não. Aliás, cobre a praça de alimentação que o hambúrguer tá de fora. Nossa, gente, tá tão puritana. Não é você que sobe pra laje todos os dias pra pegar sol com seu fio dental. Até que assim, mamãe, pelo amor de Deus. Ô, Sarajani, cara a tua boca tarde que a minha mãe sabe o que era fara, tá? A cotação do bumbum na comunidade tá valendo mais que o dólar. Isso é verdade, viu? O bumbum perfeito aqui tá valendo ouro. Não parar sem te falar que o meu tá com um peso de ouro. Depois eu deixo você dar uma apalpada. Com licença. Às vezes eu acho que Michael vula. Ah, você acha? Eu tenho certeza. Não sinta! Que vai amassar essa bunda, agora é ouro. Pelo amor de Deus. Tu vai dar uma tapa na cara da sociedade, sempre te falei isso. O que eu fiz de tão bom agora? Tu vai fazer, Sarajani. Ó, tem um olheiro aqui na comunidade que tá procurando o bumbum perfeito pra gravar com a Petrita. E tão dizendo que o bumbum perfeito é o seu. Carro de quê? Não sei. Com tanta bunda na comunidade, a minha, por exemplo. Sueli? Que? Minha mãe ficou possessa com você que andou vendendo uns cosméticos aí pra Brit, né? Olha aqui, Michael, eu gosto muito de você. Você é simpática, entendeu? Amiga. Sim, mas eu não devolvo dinheiro e nem aceito mercadoria de volta. Ei, essa boba, não é nada disso, não. Eu tô pensando em comprar também. Ah, é? Só de birraça. Pois eu... O que você tem? Lançamento. Aqui. Bumbum na nuca. Aqui, como é que fica, rapaz? Gente, na nuca mesmo! Eu vou querer, eu vou querer esse. Então, passa aí, esse aqui. Quem é? Quem é? Sou eu. Ah, para, para, para. O que que você tá fazendo aqui? Ó, fica tranquila que eu não vim falar contigo não, tá? Tá. A dona Graça tá aí? Tá. Por quê? Tá pensando o quê? Que vai fazer a cabeça da minha mãe pra você ser meu empresário? Não, não, não. Eu não vou empresariar ninguém que não vai ficar famosa. Como assim? Tá sabendo de alguma coisa? Pará. Oi, Pará. Ó, Sarajana, eu vou te dar um papo reto, tá? Tá. Olha, uma das minhas características mais marcantes é saber tudo o que acontece aqui nessa comunidade, tá? Tá. Então, vai chamar a tua mãe que agora o papo é de cachorro grande, tá? Tá chamando a minha mãe de cachorra? Não. Ô, mulher! Para! Para! Para de gritar, coisa chata! Pelo amor de Deus! Ah, o que que é? Pará? Eu tava fazendo banho de assento na Brit, isso não é uma boa imagem. Olha aqui, Pará falou que já sabe quem é a campeã do concurso lá do bumbum. Eu também sei. Aqui, meu amigo já disse, não tem erro, é você. Aí é que tá. Eu tenho uma má e uma boa notícia. Prefere que eu comece por qual? Qualquer uma. O que eu tava vendo lá dentro da bunda da Brit, qualquer coisa é melhor do que isso. Olha. O bumbum perfeito aqui da comunidade não é o de Sarajama. Como assim? Olha aqui, eu vou falar uma coisa que você leva pra tua vida. Não é porque você não vai comer a maionese que por isso que ela tá estragada. Mas aí é que tá. A minha fonte é certeira. Não tem erro. Mas tem uma boa notícia. Tá bom, já sei. É o meu e da mamãe. Não, não, não. Gente, vambora. Tá um drama, um suspense, o que que é? Fala logo. Olha, o bumbum selecionado pro clipe é de um outro filho seu. O Mahaya. O Maiko. Maiko. Isso. Viram ele tomando sol na laje, fotografaram. A Pedrita adorou. Diz que ele tem o derriê perfeito pra o clipe. A verdadeira não saber o que que é derriê, pra mim não faz a menor diferença. Que é trocar série por meia dúzia, né? Super comunidade. Gente, eu não tenho culpa. Eu criei a série Bumbum de Ouro. Deixei à disposição da minha irmã. Ela não quis usar, o problema não é meu. Ah, Maiko, me perdoa. Olha aqui. Eu tava muito nervosa. Difícil, Sara Jane. Muito difícil. Você me magoou, Sara Jane. Dá licença, que agora é um papo de família. Eu sabe o que eu tava olhando pra você agora de relance? Você tem uma bunda linda, né, Maiko? Sim. Não, e sem falar na coisa do jogo do quadril, mãe. Olha isso. É, até que o Maiko não é fraco não, hein? Para. Para. Olha, Pará, você é muito sábio, sabia? Porque quem come de tudo não morre de fome. Olha aqui, ó. Pega rápido. Olha aqui, eu sou vagabundo. Olha aqui, ó. Eu só não te mato porque eu não sei faculdade e não vou pra prisão especial. Nossa! O que que é isso? Cofina! Boa tarde pra você também, Graça. Aham, boa tarde. Qual o problema? O problema é que não me vendeu um creme pro meus filhos e agora tá um escoçador de bunda. Mala vida, Claudio. Eu tô alucinando ou tô vendo que o Claudio tá trabalhando no bar do Canário? Tá alucinada não, mãe. É o Claudio mesmo, hein? Carne, osso e músculo. E ainda tá servindo o meu pai. É, meu filho. E aí, vocês gostaram da novidade? Aham. Claudio agora é garçom aqui no bar, tá vendo? Ótimo, né? Que ótimo que eu tinha combinado contigo pra você trocar a resistência do meu chuveiro. Agora vou ter que chegar em casa, ter que tomar um banho frio. A única coisa que eu vou tomar banho frio é que o meu mamilo fica pra frente, que é um tempo que ele tá pra braço. Que isso, Graça? Mas, pai, sério, eu não tô entendendo nada. É que tu nunca se deu com o Claudio. Tu nunca foi com os cornos dele. Sério? Não, eu não ia. Mas agora, olha, o Claudio se revelou uma pessoa maravilhosa. Me deu até um drink de co... Olha que de graça! É, né? Te deu cachaça até o teu... Vai acabar essa palhaçada. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. O que que é? Calma aí. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Deixa eu pegar meu corpo. Eu tô de copo cheio. E eu tô de saco cheio. Vamos para variato. Vamos para variato. Faça também variato. Não queira se não escuta. Eu, hein? Para. 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 Mãe, é sério. Para. Isso virou o quê? Tá na cara dela, mãe. Você virou o tatame de jujitsu? Ai. É. Essa caminhoneira que veio para cima de mim a mil por hora, mãe. Ai. Eu, hein? Sei que houve, que vocês se deram. Essa falsiane aqui, brother. A gente ligou para a rádio para uma promoção para ganhar uma camisa autografada do Pablo Vitava. Oi, quem ama. Gente, dora para estar feliz, né? Tá brincando, hein? Era uma camiseta só para nós dois. Olha, enquanto você resolve esse problema aí com as crianças, eu vou voltar lá no bar, vou pegar o meu copo que eu deixei lá, tá bem? Não vai querer me embrumar, não. Para de palhaçada, hein? E você vai lá para dentro resolver essa situação. Vai lá. Parou, parou, parou. 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 Vai lá para dentro. Não pode existir, não. Eu não vou abrir. Manda essa camiseta bacana. Eu vou abrir o meu copo. Perna. Vai ficar. Tá achando que eu tô? Olha! Ele está achando que eu tô de bobeira, hein? Ele está achando que eu tô de bobeira, hein? Puxa, que legal, porque tem um monte de pedreiro aí da terceira idade precisando de emprego. Vou te falar graça. Que gesto bonito seu, sabia? E não é só um gesto. É mesmo? Chegaram. Meu! Gente! Uuuuh! Gente! Uuuuh! Desculpa! Nada a ver. Você deve ser o rádio, você é o Christian. Você não fala, eu sou mais introspectivo. É, entendi. Nossa, Deus é mais, né? Aham. Nossa, a comunidade tá bombando. É verdade, não é só a comunidade que tá bombando, não. Porque não tem nada natural ali. Não tô vendo nada natural. Olha, não sei se tem mesmo, porque quando eu vi as fotos, chegava a aparecer a montagem. Ai, gente! Ai! 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 Que isso? Que bicha louca, gente. Oi, meninos! Gente, eles são os meus amigos, viu? Se vocês precisarem de ajuda na obra, eu posso carregar um saco. Atende a campainha, mãe! Eu tô, filho, não sou sua! Tá, mas tá demorando! Nossa senhora! É dois sacos cheios, hein? Tá! Eu quero paz! Eu quero poder! Tem as coisas da minha vida! Eu quero, meu Deus! Ah, parou! 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 Ai... Ai, eu tô desmaiada! Ai, eu tô completamente desmaiada! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô sem pulso! Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? E a bol, porque fez uma coisa meio... Um morrinho de cada lado. Ai, eu adoro trabalhar com montanha! Ó, vamos lá começar pela laje, tá bom? Mãe! Só o xixinho! É... Eu queria dizer que se quiser... Caraca, brother! Para com isso, meu irmão! Ele fala, ele fala! Oi, tudo bom? Olha só, eu queria dizer o seguinte... Que se quiser, eu viro uma massa, Jesus! Meu gabinete! Vai! Meu Deus! Meninos, fiquem tranquilos que eu posso ajudar no rebolo! Vamo parar? Vamo parar com o fogo? Vamo parar? Olha só! Quem vai rebocar a cara de vocês se vocês continuarem com esse fogo nas partes baixas, hein? Para! Namorão, vamo lá pra dentro! Vamo lá pra dentro! Não tem nada aí pra mim, não! Caraca, tô passando mal! Deus do céu! Vai, filha, que aqui não é o universo que tu domina! Olha aqui, a gente vai lá pra... Ai, me levanta aqui rapidinho! Você é vagabunda! Tá vendo? Não, ela não é bicho, né, gente? Ele tá falando aí! Fala, fala! Ai, meu Deus! E ele tem um mamilão de ama de leite, né? Parece que... Se um mamilha é grosso assim, vai... Dá, dá! Deixa, deixa! Eu também, eu também sou apuritizada, eu também sou inteirada! Eu queria o seu presidente! Podia ser presidente do zoológico, que é tua raça! Tá, palhaço! Ô, 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 ô! Que história é essa aí, meu irmão? Esses shorts... Essa... Essa roupa aí é minha, graça! E... Essa roupa daí é minha! É minha! Essa roupa é minha! Essa roupa tava lá encostada lá em casa, eu dei pra eles! Não, tava encostada, eu não botei pra lavar! Que que é isso? Então, estava encostada, que eu não vou ficar lavando roupa pra ninguém! Não sou palhaço, eu dei pra eles a roupa, que é o pobre alma! Mas tá errado, essa roupa é minha! Meu, ô, vai lá, vai lá comprar o material da obra, viu? Caraca, mas como é que é essa parada aí de novo? Vai comprar material pra obra? A obra nem começou os caras de amor pela segunda vez comprar coisa! A obra, quem já fez, sabe que se gasta! Opa! Mami! Não sabia que... É a Daiane, Daiane! Tudo bom, Daiane? Como é que você... Nossa, que cheiro forte de bacalhau, hein, Daiane? Que isso, cara? Que isso? Se guarda a chula de 1,99, inferno! Ai, gente, olha isso! Bom dia, tu viu? Tu viu, Dona Jandira? O quê? Engordou ainda, Dona Jandira! Como é que tu sabe que a mulher engordou, mãe? A pobre da mulher nem sai de casa! Mas tu não viu? Ela passou no sofá, apoiando na correnteza! Tá vendo, mãe? Dar o pé eu fazer um esquibunda maneiro! Tu não deixou? Claro! Vai pegar laptop! Pegar o quê? Léptospirose! Eu quero saber se tá todo mundo salvo! Tá, graças! Tranquilo! Graças a Deus! A gente tá mais ou menos um pouco preocupado! Em relação a quê? Em relação ao crosse que eu tô querendo realizar! Você faz pra mim um crosse? Você que manda! É só falar! Ai, adoro quando você fala assim, sabia? Me dá segurança! Tu tava pegando onda? É, na verdade, assim... Essa prancha aqui que me salvou, né? Mas eu tenho uma notícia triste pra te dar, Graça! Eu acabei, no meio da enchente, perdendo todas as ferramentas que você me deu! Ai, não tem problema! Você já tem uma chave mestra! Engraçado! Se fosse eu que tivesse perdido, já tá rurando o tronco! Eu tô muito... Claro! Agora sim, eu vou pegar a sua prancha, aí eu acho que assim, se eu for de prancha, eu uso capacete ou se eu segurar no teu remo, eu tô segura! Acho que remo, né? Opa! Ai, tá no meu celular! Calma aí! Alelu! Não acredito! Não! O que que é? Vai pousar no... Psss! Ih, gente! Vamos, vamos! Sim, tá! Eu topo! Gente, mas nem negociou a cachê, já tá cedendo, tá muito facinho! Vai, vai pousar no... Tá! Beijo, tchau pra todo mundo! E daí tá, tchau! Mãe, você não vai acreditar! Me chamaram pra cobrir o buraco da Sarah! Acredita? Por Deus que eu tô cobrindo o buraco! Mãe, é assim, a produtora... Lembra da produtora que eu trabalhava? Então, ela vai fazer uma matéria sobre a tragédia que envolveu a vida da Sarah, aí ela se atinou, lembrou que eu era irmão dela e pensou em me chamar pra fazer a entrevista por conta da coisa da emotividade da família, minha destreza com as câmeras... Pô, Marcos! Me leva também, também sou irmão, brada! As mulherzinha tô caindo, sacou? A mídia vai me ajudar! Ai, é trabalho sério! É coisa minha da televisão! É coisa séria! Não é lugar pra fazer pegação! O que que tem de sério nessa família aqui? Calma, calma! Ei, vamos parar! Passou! Passou! Ninguém mais vai sair nesse temporal! Mas a senhora falou que a senhora sim ia sair pra resolver os seus problemas! Faça o que eu faço, não faça o que eu falo! Ou necessariamente é outra ordem! Olha, eu tipo esse casal, hein! É... Má, Su... Ou então Su, Má! Ai, eu acho... Maicon! Maicon! Ai, esconde! Maicon! Tá aqui, tá aqui! Maicon! Mas cadê Maicon? Que? Que graça! Maicon que é mais dele? Maicon! Que Maicon? Maicon, gente! Maicon! Quando ela quer queixar assim, eu sei que tá cobertando ele! Caraca, com raio cai na minha cabeça, se eu estiver mentindo! Tá louca, mano! Tomei um choque! Para de rir dela! Para, Maicon! Vem feito! Vem feito pra aprender! Sai de ser sócio! Cadê teu irmão? Eu não sou X9! Já dizia o funk, brother! É, palhaça! Vai falar não? Ô, Mãinha! Olha aqui a Geralda fazendo a geladeira de ar-condicionado! É uma palhaçada! Não é que ela voltou a funcionar e tá uma delícia! Ah, aqui ó! Então sai daí! Se ela voltou a funcionar, talvez a TV tenha funcionado, sabia? Graça! Que que é? Que que é, Maicon? Gente! Vocês estão todo mundo aí assim! Vocês não escutaram esse estouro! Mas é lento mesmo, é? É um velho lento, hein, Maicon? Ah, porra aqui! Vê se tá funcionando a TV! Liga aí! Ah, eu não vou pegar nesse troço, não! E se eu não tomar um choque nisso aí? É melhor você acordar umas coisas que estão meio mortas no teu corpo! Bora, Bahai! Ah, Bahai! Ah, Bahai! Ah, Bahai! Cê tava ótimo! Ah, Bahai! Cê tava ótimo, hein! Cê tava ótimo! Olha aqui! Negócio que eu tenho que resolver meus problemas, hein! Né? Kraud, preciso de tu! Aqui! Cadê? Esses negócios de sarajando dentro do buraco não vai pagar minhas contas, não! Eu tenho que resolver a situação e resolver agora! Então, vou pegar teu... Vou fazer você de... Não tem mototáxi? Você vai ser o prancha táxi! Pode ser! É... Então, vambora! Não, mãe! Por favor, não vai, maninha! Ah, vai palhaçada! Vai palhaçada! É grosso! Eu vou numa hora, eu volto na outra! Vai entrarzinho! Mãe, por favor, não vai! Gente, eu não queria ficar... Caraca, tu deveria ficar alfa de pai, brother! Porque esse aí só serve pra beber cachaça, senhor Leste! Ei, ei, ei! Olha aqui, Marraia! Eu quero muito respeito comigo, tá? Muito respeito! E tem mais uma coisa, hein! E falando por cachaça... Alguém achou alguma branquinha por aí sobrando? Olha aqui, gente! Eu vou dizer uma coisa, eu tô com a Brit! A graça não devia ter ido, não! Olha aqui, Sueli! Eu acho que você também que não deveria se meter nas coisas dos outros, entendeu? Nossa, bicha! Mas você tá nervosa! Eu tô repórter! Nossa! Não é nada disso! Pensa bem, Maicon! Aquele peso todo em cima de uma prancha? Logo, logo, a graça vai levar um capote! Estamos vivendo uma tragédia aqui com a mãe não sei... Mãe, graças a Deus, gente! Mãe, graças a Deus, mãe! Olha lá! Mãe, você tá viva! Eu tô viva e tô indignada! Olha a condição do mar! Péssima! Mar? Que mar, graça! O mar de lixo! Eu aproveitei e até fiz um mercado, sabia? Aqui, trouxe tudo pra todo mundo! O legging pro Maicon! Ai, amei! Ai, amei! O gravador pra Geralda, dá pra ela pra mim! Ai, amei! Ai, aqui é a coleira pra cachorra da Sueli! Coleira pra você! Eu não tenho dessa cor! Cachaça, fumacita preta, mas é a catuapa, tá? Não, 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 não! Isso daqui, filha, vibrador, borboleta do prazer! Ai, amei! Ela merece! Ela merece! Tinha esquecido, trouxe da Lila! Aqui, tava na enxerga! Da Lila! Vai! Da Lila! Ela tá assim, que eu fiz a escova nela, por isso que o cabelo tá bonito! Ai, trouxe também uns legumes, tá? Pra poder fazer a sopa já, que o legume já tá ensopado, é só temperar! É! Ô, mãe! Tu não vai dar nada pro Craudio? O do Craudio eu dei no caminho! Tá vendo? Ela deu, né? Peraí, dá licença, dá licença! Dá licença a você que eu falo aqui! Na verdade, a gente até conseguiu dar uma caroninha pra uma advogada! A gente botou ele na prancha por causa da enchente e carregamos ele, não foi, não foi, Graça? É verdade, foi mesmo! Já falou, agora dá licença! Sai, qual é, cara? Qual é? Eu quero falar com a Graça! Fala, o que que é? Graça, estou orgulhoso de você! É verdade! Porque você teve uma ação maravilhosa! Só não tô gostando dessas brincadeiras com esse cara aqui! Essa brincadeira? É que foi! Mas tu não resolveu a parada do imposto de renda ainda? Eu não resolvi, mas o advogado que a gente deu carona vai resolver! Vai mesmo! Pensa só! Vou processar, prefeitura, o dinheiro que eu ganhar? Tu vai acertar a dívida com o imposto de renda! Claro! Vamos construir um do Prex aqui pra nós! Ai, que estima!